O programa Corrente do Bem, do Grupo Mufato, fez hoje mais uma doação de cestas básicas. Desta vez, a ajuda foi para famílias de Ibipurã. O que muita gente não sabe é que ao fazer compras de uma das lojas da rede e adquirir a campanha dos selinhos, o consumidor também está colaborando para a doação desses alimentos. É alimento chegando. Arroz, feijão, polenta, farinha, sal, óleo, que vão para a mesa de quem precisa. 185 cestas foram doadas para a Secretaria de Assistência Social de Ibipurã, que acompanha de perto 500 famílias em situação de vulnerabilidade. Nós vamos priorizar aquelas que não estão sendo atendidas por um outro programa federal, ou estadual, para otimizar esse atendimento. Alimento que chega em boa hora. Agradecemos já, de antemão, ao Grupo Mufato pela doação. É uma doação muito oportuna, que foi um momento muito difícil, um ano muito difícil realmente para atender essas demandas que dobraram hoje no Cras. O que muita gente não sabe é que ao fazer compras numa das lojas e aderir à campanha dos selinhos, automaticamente o consumidor está colaborando também para a doação desses alimentos. As pessoas acabam tendo um coração bom, eu diria, e também ajudando muito essas famílias. Então, assim, é um impulsionamento de venda que acaba ajudando no dia a dia. Somente esta semana estão sendo entregues 100 toneladas de alimentos para ONGs e instituições filantrópicas do Paraná e interior de São Paulo. É parte do programa Corrente do Bem, que desde 2020 já doou mais de 360 toneladas de alimentos. Eu acho que essa campanha vem para agregar muito na questão social também, e não só na loja de Bipurã, mas nas demais lojas onde o grupo atua. A gente vem com um trabalho muito forte nessa questão de ajudar as pessoas, as famílias que precisam realmente. Que bom, né, pessoal? Parabéns, né? Parabéns mais uma vez para o Grupo Mufato. Foi em Cambé, agora em Bipurã também. Aliás, essa é uma iniciativa que o Grupo Mufato faz há décadas em todo o estado do Paraná. Parabéns.